Depois de muito tempo procurando um gotejador que fosse realmente eficiente, que realmente desse certo, sem shabu, eu consegui encontrar. Na realidade, muita gente já até publicou já esse vídeo há um ano atrás, eu não consegui descobrir nem quem foi que inventou essa maneira de se fazer gotejador, porque na minha opinião é simplesmente genial. Se você acha que é genial também, deixa aí nos comentários que é genial, e a propósito, eu leio todos os comentários e respondo aqueles que fazem perguntas que têm relevância, beleza? Antes de começar esse vídeo, eu preciso deixar um recadinho que é do meu e-book, se você quer aprender a como construir uma horta caseira aí na sua casa, aprender sobre hortas caseiras, dá uma olhada na descrição que tem os meus e-books aí, com certeza vão ser os melhores que você vai encontrar aí no mercado, porque fui eu que escrevi e eu fiz com muito carinho, pode ter certeza que tem muita informação bacana ali e que é essencial. Meu nome é Fernando Pereira, este é o Somos Verdes, e hoje a gente vai descobrir se esse gotejador é genial ou não é. Bora pro vídeo! Então, direto ao ponto aqui. Bora aprender como fazer os nossos gotejadores. Muito bem, antes de mais nada, eu preciso dizer que eu testei dois modelos de gotejadores, e em cada um deles eu testei alguns tipos de materiais diferentes, pra ter certeza de qual seria o melhor pras minhas plantas. Dito isso, vamos aqui pra lista de materiais que eu utilizei. Então, o primeiro modelo que eu vou te mostrar aqui é esse, que o barbante vai passar pela tampa da garrafa, e pra isso nós vamos precisar fazer um furo na parte superior da tampa. Aqui eu utilizei o maçarico pra aquecer a ferramenta, mas dá pra fazer isso tranquilamente no fogão, tá? Já fiz outras vezes e funciona muito bem. Até mesmo com isqueira dá pra fazer. Claro que se você for criança, é obrigatório chamar um adulto pra fazer isso. E se você for adulto, procure usar equipamentos de proteção pra não se machucar, ok? Então tá aí, feito o furo na tampa, agora nós vamos precisar passar a mangueira dentro do furo, e a corda por dentro da mangueira. Vale ressaltar que a mangueira deve ser grande o suficiente pra encostar no fundo da garrafa, tanto na parte de dentro, quanto na parte de fora, porque dessa maneira você vai conseguir otimizar a quantidade de água que vai sair de dentro da garrafa. Se você for utilizar o barbante, é provável que tenha um pouco de dificuldade pra passar dentro da mangueira, mas é simples de resolver. Basta prender a ponta do barbante em um arame, que vai ficar muito mais fácil de passar esse barbante aí por dentro. Depois de passar a sua cordinha por dentro do tubo, é só cortar no tamanho certo. Bem simples, né? Então bora fazer o sistema 2. Nesse outro modelo nós vamos precisar de duas garrafas, sendo que uma delas vai ser cortada na parte de baixo. O detalhe aqui é que é preciso medir certinho pra que uma garrafa encaixe exatamente dentro da outra, ok? Depois de cortar nós vamos precisar fazer um furinho pra passar a mangueira junto com o barbante. E dessa vez o furo vai ser feito nessa parte que nós cortamos. É importante lembrar que esses furos tem que ficar certinho, tá? Do tamanho, exatamente do tamanho da mangueira. Pra não entrar bicho, né? Não entrar inseto aí e acabar proliferando o Aedes aegypti, por exemplo. Muito bem, como você viu, essa parte da montagem é bem fácil e qualquer um consegue fazer. Então vamos aqui pras considerações e também as dicas de como fazer a utilização aí. Pra que eu pudesse falar com mais propriedade sobre o funcionamento desses sistemas, eu testei cada um deles e também contei quantas gotas caíam por minuto pra poder calcular quantos dias essa garrafa vai ficar pingando sobre suas plantas no caso de você viajar e não ter como regar essas plantas. Então o resultado dos testes foram que a corda de poliéster não funcionou como esperado, era uma gota acima de cada 5 minutos. Então não dá certo pra regar sua planta. Portanto, apenas o barbante e o sisal é que funcionaram e inclusive funcionaram muito bem nos dois sistemas. No teste do sistema 1, o barbante pingou em média 100ml por dia. Isso aí é mais ou menos, tá? Bem aproximadão mesmo. Enquanto que o sisal pingou 216ml por dia, ou seja, 216ml a cada 24 horas. E isso significa que ambos foram muito eficientes pra manter uma planta num vaso pequeno viva. Já no sistema 2, tanto o barbante quanto o sisal pingaram 144ml, em média por dia. O que também é suficiente pra manter uma planta viva em um vaso pequeno. E cá entre nós, eu achei esse segundo sistema mais equilibrado porque ele pinga toda a água da garrafa até o fim. Até aí tudo bem. Mas quanto tempo dura uma garrafa dessas pingando? Quanto tempo ela fica pingando aí sobre a sua planta? Levando em consideração que conforme a água vai diminuindo dentro da garrafa, o gotejamento também diminui a frequência, seguindo aí as forças da física. E todas que eu testei aqui ficaram pingando por pelo menos 7 dias. Claro que quando conduzidas da mesma maneira que eu utilizei aqui. Então pra explicar melhor, a maneira correta que eu tô falando, que seria pra atingir os mesmos resultados que eu consegui, é encher a garrafa e apenas molhar o barbante. Depois disso, é preciso colocar com cuidado pra não fazer pressão na garrafa. E eu digo isso porque quando fazemos pressão na garrafa, especificamente o gotejamento do sistema 1, acelera de tal maneira que a água pode acabar em apenas um dia. Ele começa a pingar bem rápido e não para até o final. Um outro detalhe que é importante ressaltar, é que pra vasos maiores, você vai precisar de pelo menos 2 gotejadores pra manter o substrato molhado. Porque dependendo da planta que você tiver ali, se ela consome bastante água, 144ml, 200ml de água por dia, não vão ser o suficiente, tá? Principalmente se essa planta estiver no sol. Muito bem, como prometido, eu vou mostrar um último sistema que eu testei e funcionou muito bem. É aquela famosa gambiarra pra você que tá na correria pra viajar e não vai dar tempo de comprar mangueira e corda. Bom, é simples. Você vai precisar de uma garrafa, obviamente, uma folha de papel toalha e um pedaço de papel alumínio. Daí é só enrolar o papel toalha bem apertadinho e depois enrolar o papel alumínio por cima, também bem apertadinho. Se sobrar um pouco de papel alumínio nas laterais, não tem problema. É só cortar pra ficar dessa maneira que você tá vendo aí. Pra que a água possa encostar no papel toalha e pingar do outro lado. Todo esse processo envolve algumas forças da física e eu preferi não me ater a esse detalhe, mas esse fenômeno se chama capilaridade. E se você quiser, é só dar uma pesquisadinha no Google pra entender como é que funcionam melhor essas forças, que inclusive é um dos motivos das árvores levarem água até lá em cima nas folhas. E é isso. Agora você tem um gotejador improvisado que funciona muito bem utilizando as leis da física. É ou não é genial? E aí, gostou do vídeo? Então já sabe, né? Deixa aquele like maroto que fortalece o canal, faz o canal ter relevância. Deixa o seu comentário aí pra mim ler, ver o que você tá achando. Deixa a sugestão pros próximos vídeos que você gostaria de assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal porque aqui não tem vídeo todo dia. Os vídeos tem um intervalinho. E apertar o sininho das notificações pra toda vez que sair um vídeo novo você ser notificado. Beleza? Então é isso. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri